A realização do evento como Conspare aqui no nosso país, eu acho que é um grande sucesso. É algo que o país precisa, é um evento que traz ciência, traz tecnologia, traz novas mídias, dá para conectar o mundo. E eu acho que para um país que tem uma carência digital grande, uma falta de educação em geral, é um evento que traz conhecimento, divulgação de conhecimento, conhecimento livre, eu acho isso muito importante. Então é com bons olhos que eu vejo a realização do evento no Brasil. Um dos grandes diferencials do Campus Party, ao meu ver, é conglomerar e atrair pessoas das mais diferentes áreas. Então eu sou da área da astronomia, tem gente da área do jornalismo, tem gente de tecnologia, diagramação, programação, divulgação de informações, mídias sociais. Então esse grande rol de profissionais em busca de uma interdisciplinaridade, que se busca tanto em educação, em não tratar os conhecimentos de maneira compartimentalizada, mas buscando integrar o todo, esse eu acho que é o grande ponto de sucesso desse evento no Brasil. A busca de sítios astronômicos, de lugares que podem sediar grandes telescópios, ela é política, ela é econômica. Ela traz um país para uma visibilidade, não só turística, mas uma visibilidade científica, atrai novos cérebros para o país. Seria ótimo se um grande telescópio fosse instalado aqui no nosso país. Infelizmente, condições meteorológicas não é as que mais nos favorecem, mas os grandes sítios do Chile ou da Havaí são de fato bons lugares para um telescópio. Eu trabalho com divulgação de ciência, com ensino de ciências, e eu quero acreditar aqui no futuro, tanto a astronomia, mas como a área de ciências, a postura científica esteja mais presente nas nossas escolas, esteja mais presente no pensamento de cada pessoa, e que o raciocínio lógico, a curiosidade, a busca pela dúvida, pela pesquisa, esteja mais latente em todos nós. Isso é o que eu gostaria muito. Falar em descobertas mais importantes na ciência é muito complicado. Se a gente for para a história da física, não dá para falar se Newton, Maxwell, Faraday, ou o próprio Einstein, se um foi mais importante que o outro. Eu não arriscaria em trazer agora a descoberta mais importante para a astronomia, e diria que todos os sistemas, os modelos planetários de universo, desde o geocêntrico, do heliocêntrico, do galactocêntrico, até o universo sem centro, todos eles têm sua importância na época e são todos bem-sucedidos e importantes. No meu ponto de vista, o maior desafio para a astronomia e para qualquer carreira científica aqui no Brasil está em investimento de mão de obra, em produzir, em conseguir mão de obra mais qualificada, em formar melhores os alunos, trazerem bons pesquisadores para o Brasil e articular não só a formação, mas também o investimento na pesquisa e infraestrutura. Esse, para mim, é o maior desafio para o Ministério de Ciência e Tecnologia resolver no nosso país.